No fim do ano passado, o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, divulgou uma pesquisa preocupante. De acordo com o Instituto, é estimado que o Brasil registre mais de 700 mil casos de câncer entre 2023 e 2025. A situação fica ainda mais complicada entre as pessoas com menos de 50 anos. Outro estudo mostrou que em 30 anos, o número de casos da doença nessa faixa etária aumentou 79%. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o diagnóstico precoce da doença é um fator decisivo no tratamento, especialmente em crianças. É que quando eu faço esse diagnóstico precoce, eu consigo identificar uma doença mais localizada. Então, essa doença mais localizada, que não tem metástase, não está disseminada para outros locais, ela apresenta uma chance de cura superior a 80%. Mas o que causa o câncer? Entre os jovens e adultos até 50 anos, o estilo de vida é um dos principais fatores nessa conta. A soma de elementos como a obesidade, álcool, tabagismo e alto consumo de carne vermelha tem aumentado as chances de desenvolvimento da doença. Ao contrário do senso comum, a genética não é o principal fator para o surgimento da doença. De acordo com o Inca, entre 80% e 90% dos casos estão associados a causas externas. Felizmente, isso quer dizer que a maior parte dos casos de câncer podem ser evitados com a prevenção. Você já viu que manter uma alimentação saudável é importante, mas há outras dicas de prevenção. Fazer exercícios físicos, evitar exposição excessiva ao sol e tomar vacina contra o HPV e a hepatite B, que ajudam a proteger contra o câncer do colo do útero e o câncer de fígado. As duas vacinas podem ser encontradas no Sistema Único de Saúde, o SUS. No Dia Mundial do Combate ao Câncer, aproveite para compartilhar essas informações e colocar essas dicas de prevenção em prática. Sua saúde agradece!